Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Clauber, trabalho na Academia Focus e hoje a gente vai fazer uma aula voltada só para o abdômen. Bom pessoal, hoje a aula consiste em fazer um circuito, certo, de cinco exercícios para o abdômen. Vai funcionar da seguinte maneira, são cinco exercícios, cada exercício são dez repetições e não vai ter descanso entre eles, vai ser um circuito normal, só vai poder descansar quando eu fizer a primeira passagem, no final descansa de 30 segundos a um minuto. O nível avançado vai poder fazer cinco vezes, tá, o circuito todo, o intermediário vai ser, vão ser quatro vezes e o iniciante pode estar fazendo de duas a três vezes, vou ter três vezes, daí para quem está iniciando, se tiver algum problema pode diminuir as repetições, todos os exercícios vão ser dez repetições, tá, mas se achar que estiver muito pesado no final do circuito para fazer a segunda passagem, a terceira para quem está iniciando o circuito, ou até mesmo se estiver no intermediário e vê que está muito forte, pode diminuir para oito, tá, e os que são unilaterais, se a gente fazer as repetições de cada lado, vão ser dez de cada lado, tá. Bom pessoal, o primeiro exercício do circuito vai ser uma prancha frontal no solo, só que ela tem um diferencial que a gente vai fazer movimento de quadril, quase tocando o solo, ou quem conseguir tocar, não tem problema, pode tocar o solo, a prancha frontal vai ser aqui, vai separar os braços aqui, o cotovelo vai no solo, certo, não deixa o cotovelo muito lá atrás, nem muito lá na frente, na direção do ombro já está ótimo, os pés também alinhados, pode abrir mais ou menos na largura dos braços, tá, deixou aqui, ó, fez movimento do quadril, nem baixo, nem muito alto, lateral, não deixa ele retinho, quem tiver um espelho pode dar uma olhadinha, vai fazer esse movimento, ó, lateral, 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 e vai, coloquei dez vezes, lembra o movimento do pé aqui, ó, o pé vai junto, ó, deu, desceu, certo, são dez movimentos cada lado, nesse primeiro momento aí, primeiro exercício, vai fazer dez soltamentos de quadril, o quadril, cada lado, tá, o segundo exercício, vai ser o abdominal lateral, certo, mas a gente não vai fazer aquele oblíquo que a gente faz geralmente normalzinho, aqui, você vai virar de lado mesmo, vai deixar a perna de cima, apoiada no solo, essa perna pode deixar reto, certo, aí, deixa o corpo todo lateralizado, e vai fazer esse movimento, movimento, aqui não precisa descer muito, não, aqui, ó, inicial, subiu, vou fazer esse movimento, são dez, desse lado, pegou, trocou, e vai fazer dez do outro lado também, mesmo esquema, aqui eu tô trocando de lado pra mostrar pra vocês, mas vocês podem só virar, já dá pra fazer, não precisa fazer todo esse trajeto que eu fiz aqui, tá, aí, vou fazer esse movimento aqui, perna reta, perna reta, pé no solo, mão aqui, e fez esse movimento, foi, isso, lembrando, ó, é este movimento aqui, tá, que vai fazer, vai tentar encontrar, ó, tanto essa região aqui, e puxa, tá, ó, esse movimento, perfeito, segundo exercício, vai fazer dez cada lado, fez, O próximo. Põe a mão no chão. Inclina um pouquinho o corpo. Se você precisar ajeitar a mão um pouquinho mais aberta, não tem problema. Tá? Sentou. Força o abdômen. Deixa o pé reto. Puxou o pé e desceu. Não precisa fazer errado. Tá? Nenhum deles. Ó. Comprar o abdômen e puxa. Vai fazer esse movimento. Ó. Puxou. Desceu. Puxou. São dez movimentos. Ok? Sentou o pão dos pés no chão. Olhou pra cima. Põe a mão aqui do lado. Vai fazer, ó. Essa flexãozinha aqui. Pronto. Puxou. Segurou. Contraio abdominal. Segura. E vai fazer esse movimento. Lateral. E voltou. Não mexe. Parte inferior. Nem joelho. Nem joelho. Nem pés. Tá? Esse movimento. Tenta buscar lá. E tenta buscar lá. Vão ser dez cada lado. Tá? Esse movimento. Lembrando. Não é aqui do chão. Não é aqui do chão. Vai subir. Contraiu. Segurou. E vai fazer o movimento. E por último. Vai ser o abdominal. Geralmente o pessoal já faz mais. Que é o abdominal apresentar. Tá? Então vai ser o normalzinho. Põe os pés aqui no chão. Jogando. Vão lá atrás. Puxou. E foi. Tá? Tenta só usar o abdômen. Tá vendo? Se no final não conseguir. Se dá um pouco de ajuda no final do circuito. Não tem problema. Mas é esse o movimento. Força no abdômen. Tá? O braço ajuda um pouco a impulsionar. Mas tenta deixar a força para o abdômen. Certo? E esse é o quinto exercício do circuito. Então vão ser feitos os cinco exercícios. Pode descansar agora no final. Tá? Trinta segundos. A um minuto. Depois a gente vai pegar. E vai retomar. Até fazer a sequência que for desejar. Bom pessoal. Agora que eu já expliquei todos os exercícios. Eu vou fazer uma passada com vocês. Tá? Lembrando. Que tem muita flexão. Tá? Esse tipo de circuito. Que eu acabei montando. Se não conseguir. Pode ser feito isometria. Tá? Tanto aqui no lateral. Aqui no lateral. Se tiver algum problema. Que o impulso evita de fazer a flexão. Pode só segurar. Aqui. Quinze a vinte segundinhos. Cada posição. Já é um bom treino. Tanto na prancha. Prancha também. Vai pegar. Não precisa fazer um movimento com o quadril. Segura. Tá? Aqui também. Outro exercício. Aqui ó. Puxou. Contra o abdominal. Segura. Todos tem como você fazer na isometria. Se acaso não conseguir fazer o movimento. Por alguma patologia. Ou algo do tipo. Alguma lesão. Tá? Então pode ser feita a isometria. Sem problema nenhum. Vamos lá então. Primeiro exercício. A brechinha. Vamos lá. Tá? Vou fazer direção agora. Tá pessoal? Então vai se vocês quiserem acompanhar. Depois é só. Pegar e continuar. E pôr o descanso no final. E fazer. Cinco sequências que é avançado. Quatro sequências que é intermediário. E três sequências que tá começando. De duas a três. Tá bom? Vamos lá. Preparar. Três. Dois. Um. E foi. Olha lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Perfeito pessoal. Próximo exercício. Lateralzinho. Pode mudar. Fazer. Vamos lá. Prepara. Olha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Boa. Do lado. Foi lá. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Perfeito. Terminou. Já puxou aqui. Agora. Mão no chão. Sentou. Pouquinho para trás. Pé. Foi. Um. Dois. Vamos lá. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Boa. Terminou esse. Agora lá. Desceu. Mão no lado. Tinha um pouquinho. E foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Terminou. Já puxou no chão. Até a segunda agora. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos lá. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Beleza. Terminou. Trinta segundos. A um minuto. Dá uma descansadinha. Tá? Já retoma de novo. Tenta fazer sem pausa nenhuma. Quem tá começando, se precisar de uns dez segundinhos, pra dar uma respirada, não tem problema. Ok? Bom, pessoal, esse foi o treino de hoje, tá? Decidi fazer uma coisa um pouco diferente, mais focada. Tem alguns treinos que a gente fez com os professores que foram focados mais e menos interiores, em geralzão. Hoje eu tentei colocar mais pro mock-dome, tá? Espero que vocês gostem. Curtem, compartilhem, tá? Quem quiser, poste nos... Pode postar nos stories, marcar focos, tá? E a gente vai repostar lá no Instagram da Academia. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti